E aí galera do youtube, agora estou no meu segundo vídeo aula e agora vou dizer pra vocês como baixar e instalar o Resident Evil 5 Primeiramente, eu sempre baixo os negócios no Mediaget, né? Você vai ter que baixar isso daqui Quem viu minha primeira videoaula sabe, já tem esse negócio .com, agora você vai pra esse site, né? Baixa o Mediaget Como eu sempre digo, né? Porque a maioria dos meus downloads é pelo Mediaget, que eu gosto muito Já eu fiz o download do outro que eu estou fazendo, é o 3 Agora eu vou baixar o que eu fiz do MaxPine no outro vídeo aula e ficou aqui salvo Aí eu fiz Resident Evil 5 25 não, 5 Hello are dead Aí certo Não, MaxPine não É aqui, né? Ó Vocês vão baixar esse daqui, ó Peraí, stop Pra o negócio não fugir Esse daqui Opa, né? Não, peraí Deixa eu ver qual foi exatamente Não Foi... Ah, foi esse mesmo Que eu baixei Que eu baixei Que eu baixei, né? Pode confiar, né? Não Exatamente, não foi esse que eu baixei Mas Foi porque tinha 2.1 aí no Resident.wave.5.relau.de. Aí Eu não vou salvar, né? Porque eu já fiz Então eu vou fazer novamente Aí Já que eu já fiz Aí eu vou aqui em Documentos Vou aqui, cadê? É Resident.wave.5.relau.de. Aí Vocês vão clicar nesse daqui RLD Resident.wave.5.r001 Aí .00 Aí Vocês vão aqui Dá ok Espera Opa, abriu 2 Só quero extrair Peraí 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 Aí vocês vão Abrir esse daqui, né? Eu vou dar pausa Que vai demorar um tempão Pra extrair Aí Vou dar pausa aqui Nunca trazia Agora extraí tudo Mas Deu Um errinho Que ele abriu com O Demontos Era pra abrir com O Enravo mesmo Mas Deu certo aqui Aí Você pode abrir Para explorar Arqueiros, né? Eu pensei que tava dando errado Que da última vez Eu fiz tudo com Enravo Minimizar isso E isso Aí vocês vão aqui Primeiro, né? Vocês vem aqui Resident Evil.5.msi Daí Instalar ele Aí Eu já estou lendo Mas Consegui salvar Porque precisa do CDQ, né? Mas Qualquer coisinha É Só precisando, né? Como vocês quiserem Eles pra depois É melhor Aí Vai ter tudo Assim Faz Aqui Você vai clicar Aqui Aqui mesmo Aqui Resident Evil Assim que faz É O O Aí Vai instalar Vai passar pro final Já como eu estou instalado Se não passar Vai dar uma pausinha Porque vai ser muito chato Instalar Você vai clicar em cima Aqui Né? Já começou Tudo vai passar pro final Logo Se não Não É melhor se passar logo Da pausa Porque é muito irritante Pronto Aí passa pro final, né? Aí com vocês talvez não pareça isso, né? Mas já está tudo traduzido, né? Se vocês quiserem Vocês pedem no meu site aí uma tradução Aí agora você também copia o crack aqui Launching do crack aqui CTRL C Aí Vem aqui Computador OC Vem Program Files Onde ele está, né? Vai estar em Capcom Resident Evil 5 Vocês Colocam Mas Já está saindo meus lanches Mas Qualquer coisa aí Copiar pra manter os dois arquivos Continuar Aí vai copiar O prato do jogo, né? Esperando aqui 3, 10 segundos E aí O negócio tá mais chato que só Vai agora Vocês vão abrir esse launch Resident Evil 5 DirectX 10x 10x1 Mas vai abrir Se não abrir Ser valor Assim não Mas tudo direito É muito simples Espera um pouquinho Aí abriu Só que não está respondendo agora pra tudo O meu vai estar tudo traduzido, né? Eu não sei se com a nova instalação Eles traduziam Mas então Que tal reservar? Não há problema Nesse jogo não Então fecho esse dock Abrir outro, né? Contra o telete Que pode ser com o floreste Mas Olha lá Que esse negocinho Deve ficar deixar aqui só pra mim Deixa o programa que só Olha Ainda vou fazer aqui É É O que eu tenho que ver? 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 É Como eu tinha que ver? Tá O meu já está traduzido Peguei traduzido aqui Ok Só no mercado pra pegar Descubra um pouquinho esse daqui, né? Aqui, né? Descubra um pouquinho esse daqui, né? Descubra um pouquinho esse daqui, né? Resident Evil 2, olha. Ah, já colocado o jogo, olha, isso aí. Esse jogo sim. E aí, bom jogo!